Na edição depois eu coloco. Qual é a origem da cuíca, Zé Luiz? Você que é um ativista, defensor da cuíca. Olha, a cuíca, pelo que eu tenho acompanhado aí, literaturas sobre músicas, ritmos, a cuíca é mais originária da Arábia. Entendeu? É um instrumento árabe. E veio descendo, passou pela Europa, coisa e tal, e bateu depois de muito tempo, porque não eram essas cuícas como são hoje. Era um barril, nossos enormes, pesadões. Então, bateu na Europa e, para a felicidade do povo, quem trouxe foi o africano que trouxe para cá. E já faziam rituais, danças, já com a cuíca. Mas, acabou batendo na mão do negão a cuíca. Aí começou aquele negócio rucu-rucu-rucu-rucu-rucu. Aí bateu na mão do nego. Ele começou a gostar disso e foi se expandindo, expandindo. Está entendendo? E em 1930, 1939, por aí que ela foi introduzida na escola de samba. Está entendendo? Fazer um instrumento maravilhoso e, hoje, já caiu aqui no gosto do povo, principalmente do povo brasileiro, que aderiu isso. Bate, é sempre a mesma coisa. Começa a coisa lá e vem, bate aqui e fica. Como é que você, Zé Luiz, descobriu a cuíca? Olha, eu descobri a cuíca desde pequeno. Entendendo? E meus pais, minha mãe me levava para ver, assim, os blocos, coisa e tal. E naquela época ainda tinha. Aquelas cuícas de barris, negócio pesado, pra caramba, ainda tinha. Tinha que pegar couro de gato, não é? É. Então, aquele som foi me atraindo, me atraindo. E eu gostava daquilo. Entendendo? Primeira vez que eu vi foi no desfile de rua do Salgueiro. Isso já tem muito tempo. Ou foi Salgueiro ou foi Vila Isabel. Nós fomos feitos. E aquela coisa me atraiu, né? Porra. Mas eu só veio pegar mesmo na cuíca muito depois. Como é que tu aprendeu a tocar cuíca? Olha, ouvindo. Aí, uma vez eu passei na cidade, ali na rua da Carioca, tinha a cuíca lá. E eu entrei pra ver, perguntar o preço. Mas não era tão caro. Aí eu pensei comigo mesmo, vou comprar uma porra dessa. Eu vou comprar uma porra dessa e vou sair por aí, no carnaval. Aí, no primeiro pagamento que eu tive depois, aí eu comprei a porra da cuíca, eu fui lá, voltei na mesma loja. Era a loja Oliveira, se não me engano. Era uma loja famosa que tinha ali na rua da Carioca. Aí comprei, cheguei em casa, a mulher se espantou. Que porra é essa? Pô, você é uma cuíca, cacete. Tu vai sair pra onde com isso? Ou você tá pensando que vai sair pra onde com isso? Falei, vou sair no carnaval. Você me conheceu no carnaval, como é que eu não vou sair? Aí, pô, tudo que tem feito, bicho. Aí eu comecei e saí de cuíca no carnaval. Aí o primeiro lugar que eu fui, na cuíca, foi nos Canarias de Laranjeiras. Porque eles ensaiavam ali atrás do São Luís. Eles ensaiavam ali atrás do São Luís. Hoje estão botando uns prédios ali, enormes. Os prédios, doce absurdo o que eles estão botando ali. Era um terreno baldinho? Era um terreno que tinha ali. Aí ensaiavam ali. Aí eu fui, levei a cuíca e fiquei ali acompanhando, fazendo barulho. Aí do meu lado tinha um rapaz, que ele era cuíqueiro do bloco. E aí ele olhou, posso dar um toque? Tudo bem, cara, mas cuidado pra não arrebentar. Cuidado pra não arrebentar. Falei, não, eu sou cuíqueiro aqui do bloco, não tem problema não. Aí ele começou a tocar, fez os primeiros toques. Aí aquilo ficou gravado. Aí eu cheguei em casa tentando fazer aquilo. Aí consegui fazer. A mulher não reclamou do barulho? Não, ela ouvia o barulho e eles ficaram. Tô vendo a novela, hein. Tô querendo ver a novela. Falei, tá tudo bem, pode ver pra novela que vai dar certo. Aí comecei, peguei aquele primeiro toque que ele deu. Aí, porra, você pegou o primeiro, pegou a raiz, errou. Aí eu comecei a sair, cara, de cuíca por aí. E você já ensinou muita gente? Ah, bastante gente. Eu faço aula ali no estúdio do Mestre Penha, que fica ali no Morro Azul, na estação do Flamengo. E já bastante gente. A maior parte desse pessoal que toca aí nesse bloco já passaram por mim. Mas eu sempre enfatizo, ó. E eu não vou dar mestrado nem doutorado aqui de cuíca pra vocês, não. Eu vou dar os toques principais e vocês vão sair à luta. Aí dá os toques principais pra eles. Ó, toques principais pra eles. Pá, 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 pá. Isso aí todo cuíca tem que saber. Entendendo? Ele tem a ritmo ou não, mas isso tem que ficar no ouvido dele. Aí o resto ele vai aprendendo, cara. Ele sai dali, ele faz uns seis meses de aula. Aí sai dali e vai, entra nos blocos. Tem iniciação nos blocos. Aí mais tarde ele vai pra escola de samba e ainda vai aprender mais ainda. Aí ele já vai aprender com cascudão mesmo. E você que toca com ele, que aprendeu com o Zé Luiz também? Não, o Zé não, mas o Zé é um grande companheiro dos... Ele ensaia com a gente na escola. Ele tá em todos os blocos. É, um grande companheiro da Império da Tijuca. E tem ela, e tem diversas pessoas aí. Principalmente mulheres, né? Eu não sei porquê, bicho. As mulheres... Por que que tem tanta... As mulheres estão invadindo assim... Invadindo no bom sentido. Elas estão aderindo completamente à currícula. Agora não dá pra entender o porquê. E eu sempre gostei disso. Eu acho, eu tenho pra mim... E as primeiras mulheres que começaram a sair de currícula Foram as meninas que eu queria colocar na vila. Isso já tem há muito tempo. Eu levei umas cinco currículas que faziam aula comigo. Porque naquele tempo ainda saía na vila. Ele levei umas cinco currículas, seis currículas Pra fazerem ensaio lá na vila. Mas quando chegou lá aquele monte de mulher de currícula O pessoal falou, ó... Aqui não pode. Aqui não dá não. Já tá completo o Nike. Falei, porra... Nem chegamos. Nem chegamos. Os caras... Reputaram. Não. De jeito nenhum. Aí ficaram chateados, nem sei o que. Continuaram fazendo aula. Aí eu falei com elas. Porra, continua fazendo aula. Vai sair nos blocos. Daqui a pouco vocês estão na currícula. Não dá outra. Fizeram o maior sucesso. Elas estão fazendo o maior sucesso de currícula. E hoje só tem, hoje, eles estão preferindo as mulheres de currícula Do que o monte de tamborim que tá aí. Estão dando preferência na escola de samba. Na escola de samba, eles estão tirando o pessoal de tamborim e botando currícula. E você? É uma das que adotou a currícula como instrumento. Por quê? Eu sempre gostei muito. Eu tocava chocado em alguns blocos. Nunca aprendi oficialmente, mas tocava nos blocos. Mas o meu ouvido tava na currícula, na minha frente. E aí eu perguntei, saí perguntando e fui pra escolinha da Tuiuti. Aprendi lá com o Nilton. Vem Zé? Ah, com o Nilton. Aprendi com o Nilton também, que é um antigo formador. Eu sou uma mera aprendiz de currícula ainda. O máximo que eu faça é tocar hoje na Império da Tijuca. Mas eu ainda tenho muito o que aprender com o Zé ainda. Parabéns pra vocês e um grande carnaval. Tá bom, obrigado. Viva a Currícula. Obrigado e viva a Currícula. E vamos manter o nosso carnaval aí. Estão querendo acabar com ele, mas não vão acabar não. Quero dizer não, tu vai deixar acabar com o carnaval. Pelo contrário, nós só estamos redimensionando a farra, a folia. Nós este ano estamos, tudo bem com vocês, com um bloco minimalista, uma coisa mais centrada, mais intimista. Mas isso não se perde em nada na folia. É uma folia mais íntima, eu diria. Mas nosso carro de som é micro, as pessoas também ainda estão descobrindo esse horário novo, substituindo o uísque por uma média de pão e manteiga, uma coisa assim, um iogurtezinho na folia. É uma beleza, é uma coisa nova, inclusive própria da nossa idade, não é? Uma coisa que você tem que pular menos, enfim, eu acho que é só um redimensionamento da folia. É um carnaval minimalista, uma coisa hipsta, hipsta. Eu não sei o que quer dizer, mas eu achei ótimo dizer que é um carnaval hipsta. E o Zé Luiz com a cuica? Zé Luiz com a cuica, esse não, isso é patrimônio, isso é uma outra categoria. Isso não tem horário, isso não tem, isso é patrimônio que tem que ser preservado. Entendeu? Isso, inclusive, já é preservado em formol, que eu já conheci, eu era criança, ele era assim. Eu tô esse bagaço, ele continua assim. Então, ele tem essa questão já muito bem introjetada do patrimônio histórico, cultural, nacional da cuica. Pronto, tá perfeito. O tombado sou eu, minha filha, ele tá ótimo. Diga, muito obrigado pra você também e pra todo mundo da imprensa. Meu obrigado e meu cordial bom dia.